Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher É melhor começar a fazer suas vezes Cê tá ligado que comigo não adianta Hoje pra você me ganhar a melhor ronda pro teu santo, menor Cê tá ligado que minha rima não é drama Tá aqui um negro só que ele não vive o drama Cê tá ligado mesmo que eu te falo na verdade Fazer rap com moda, né? Fazer rap de verdade Então aprende meu mano contigo eu fico puto Dentro só de gastação eu te crevo no conteúdo Eu chego na levada e chego na improvisação Se o vídeo quer dar por cima eu te mostro uma edição Pode vir menor que eu te faça uma proposta MC ruim é esse mesmo, vou falar vai ficar sem resposta Cê tá ligado mesmo que aqui não adianta Pode botar a cara, vou te ganhar nego drama Cê tá ligado mesmo que aqui eu vou que vou Estreca aqui na rima ou de vira seu terror Vai pra lá ou divo no facebook Passou as de mãos eu sou um pesadelo, pior que o Fred Groog Cola geral nessa porra que tá ouvindo passar energia pra batalha Oh, 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 oh E a ao E, 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 e Eu não sou antigo do Facebook, eu mando no YouTube Se eu tenho hoje eu conquistei, eu conquistei o meu público Se liga na parada eu chego na levada Eu vagabundo eu chego mandando uma improvisada Sabe por que eu mando uma improvisada Se você não conquistou o seu sucesso Não posso fazer nada Meu parceiro Não vai ser verdadeiro Eu chego no freestyle mandando pesada aqui que eu sou ligeiro Sabe por que eu mando uma proposta Se o freestyle é igual o governo da Dilma É uma pura bosta Eu chego no freestyle Animo um detalhe Tu tá ligado parceiro que eu chego Com a bicaze Sabe por que eu mando sem preconceito Vou rezar pro meu sol Caralho Bicho feio desse jeito Eu rimo aqui chapado Chego improvisado Ando um parceiro Eu chego junto aqui com os aliados Chego com os aliados Eu chego e me propago Olha só essa pinta Tá nascendo um carrapato Sabe por que eu sou sujeito homem Vai estourar essa espinha Vai nascer a porra de filhote de Johnny Vira o beat aqui Que agora eu vou gastar Tu tá ligado? Eu vou assimilar Eu chego mandando aqui na brisa A larga do parece até a frigideira Tramontina E rindo no momento Chego desenvolvendo Tu tá ligado? Eu não chego aqui no argumento Sabe por que? Esse é o dialeto Barbeiro e qual o pai de Chase? Acho que ele é cego Sabe por que? Todo sem ser afino O pai de Chase tá cortando o seu cabelo Ninguém tá acendo Se liga meu parceiro Tá ligado? Eu tô rimando Aí Eu filme Skank Coco Quadrado Punequinho do DD Tank Chego no freestyle Eu olho no freestyle Tu tá ligado? Eu chego aqui no detalhe Sabe por que? Eu rindo até segunda Essa é uma bicha Que parece até galinha de macumba Eu chego rindo aqui no momento Tu tá ligado? Eu vagabundo Eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que? Eu tô naquele pit Eu sou feio Mas tô feliz que tu existe Sabe por que? Eu sou sujeito homem Tu é mais feio que o Jedi Tu é lá junto com o Johnny Sabe por que? Rindo na ponta Tu é mais feio Do que o filho de arraco Marileia Bagulho é doido Eu me atrapalho Eu sou feio Mas tu é feio pra caralho É do Pepsi Deixa aí tem Ai rapaziada É o bicho hein Vai Aí Aí Meló tu me gastou Pra mim tu é ninguém Aprendi com sabotagem e respeito apenas pra quem tem Cê tá ligado mesmo que eu te mostro compromisso Meló Cê tá ligado? O rap é compromisso Eu faço essa levada e sabe que aqui eu persisto Quer fazer graça? Palhaço, pita a cara e volta pro circo Cê tá ligado mesmo que é sem problema algum Falou na minha cara esse cabelo igual gráfico de play 1 Meló Cê tá ligado que aqui não me erra Se tu vir pro bigor melhor você veja eu fico à esquerda Cê tá ligado mesmo que aqui eu não me erro Quer joguei o seu jogo é o famoso bonequinho de Lego Meló Eu chego até no improviso Se tu bater de frente sabe que tu amo isso Cê tá ligado mesmo que tu rimar igual Desculpa o seu conteúdo e prefiro ser original Mas aqui é batalha de sangue Poda-se Tem, 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 tem MC Nego Drama contra MC Bisteca Parulho que gostou da rima do MC Bisteca Parulho que preferiu a rima do MC Nego Drama Pra confirmar MC Nego Drama Parulho que eu a chorar A PN believe se for sua camada Tchau!